O TRASHMETAL O TRASHMETAL começou logo no surgimento do nome da banda. Nós antes de fazer o TRASH pensámos no nome da banda, que é dor fantasma. Dor fantasma é um termo muito conhecido, é um termo clínico até. É a dor do membro que o indivíduo sente, o membro que não existe. E nós em 2004 estivemos cá no Ambo mesmo, ouvimos falar da guerra, ouvimos histórias muito íntimas de pessoas que viveram a guerra, até de pessoas mutiladas que contavam cenas de dores que sentiam do membro que não existia. E então toda aquela história da guerra e das pessoas, aquela dor tanto sentimental como aquela dor física entre aspas, então fez-nos dar o nome da banda de dor fantasma. Vamos lá! 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 Então pronto, tentámos procurar produções, produtoras para nos produzir, não encontramos. Decidi eu mesmo começar a investir. Comecei a gravar a banda, gravei o vídeo, gravei o áudio. A nossa primeira demo foi em 2007. O nosso papel como parte, como muitas das bandas aqui, não só alcançar o nível internacional, não só alcançar o nível internacional, não só alcançar o nível internacional, como banda do vocabulário, nós queremos. E isso nós estamos a fazer de qualidade, de gravações, e também a paciência que nós estamos a fazer. É exatamente o prazo, bora-bora no mapa. E qual a visão de vocês sobre mais uma edição desse festival e de outros festivais que estão acontecendo nas outras províncias? Vocês acham que realmente o metal e o rock veio para ficar mesmo em Angola, que tem condições de crescer? A maioria das bandas, acho que são grandes, são do metal. A maioria das bandas nacionais são do metal. E cada vez mais temos dois festivais. A gente começa apresentando cada vez mais bandas do metal no festival. Mas depois desse vamos ter um daqui a duas semanas, também na nossa terra. E vai ter inicialmente, era uma edição que era só bandas mais soft, mas esse ano já vai ter mais 3 ou 4 bandas de metal, incluindo a nossa. Então, não há dúvidas que o metal tem estado a dominar a cena na semana sexta. E aí